Na cidade de Teoflotone, um aluno foi descoberto com uma réplica de arma de fogo na cintura. A direção, assustada, lógico, chamou a polícia militar e a gente conversa agora ao vivo com o repórter Fantone Pesso. Boa tarde pra você, Fantone. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Saulo, a diretora de uma escola estadual na Zona Norte de Teoflotone foi informada de que um aluno de oito anos, veja bem, oito anos do ensino fundamental, estava com uma arma de fogo dentro da escola. Claro que isso trouxe uma preocupação muito grande. E aí, imediatamente, a diretora convocou as suas auxiliares, porque dentro do sistema educacional você tem a diretora, você tem orientadora, você tem a psicopedagoga, você tem supervisora, você tem vários profissionais que são especializados na verificação e no suporte ao professor que está em sala de aula e foram até o aluno. E aí, chegaram a... imediatamente também a polícia militar foi acionada, que enviou um oficial e também a equipe do policiamento escolar, que são profissionais de segurança pública especializados em contato com a comunidade escolar. Então, todo esse aparato foi mobilizado para identificar o aluno. Identificado o aluno, identificado também que se tratava de uma réplica de pistola. A questão é que, segundo o levantamento, esse aluno de apenas oito anos, Saulo, ele ostentava essa réplica de pistola na cintura, ele mostrava para as pessoas, os colegas que estavam dentro do ambiente do educandário. E aí, ao ser flagrado, ao ser descoberto toda essa situação, o aluno, evidentemente, que estava acompanhado dos responsáveis, porque esse é o protocolo, ele disse que não tinha problema nenhum com ninguém na escola, não estava sofrendo nenhum tipo de pressão psicológica. E essa questão, dessa réplica de pistola que ele colocava na cintura, ele não deu uma explicação específica, mas o caso será agora avaliado pelas autoridades, principalmente do sistema educacional, para verificar o que aconteceu com esse aluno de apenas oito anos. O aluno, ele devidamente acompanhado do responsável, segundo o boletim de ocorrência, o aluno foi entregue à mãe e orientado sobre a importância, conforme você acaba de falar, os pais têm que realmente acompanhar os filhos, têm que ter um acompanhamento. E a gente sabe que é difícil, porque cada dia a situação da criação dos filhos vai ficando mais precoce. Veja bem, uma criança de oito anos já coloca uma réplica de pistola, já leva. Então, essas são questões históricas no sistema educacional. Então, essa brincadeira com arma de fogo, isso agora já não é mais permitido. É um outro protocolo e, às vezes, os alunos, eles têm uma criatividade e botam criatividade nisso. Mas, nesse caso, agiu-se rapidamente, Saulo. Então, vamos esperar que agora seja feito um trabalho psicossocial, psicopedagógico, com esse aluno de apenas oito anos, para saber o que influenciou ele levar essa réplica de pistola que foi aprendida em caminhada à delegacia, o que influenciou, qual a mensagem que ele quis passar, embora ele tenha dito que não tenha problema com ninguém ou não queria cometer nenhum ato, mas tudo isso tem que ser avaliado. E ainda bem que a direção da escola agiu rápido. Vamos esperar agora o resultado de tratamento dessa situação e já deixar um recado aqui aos pais, que verifiquem o comportamento dos filhos. Verifiquem o que o aluno está levando dentro da pasta, porque esse aluno não conseguiu. Ou ele conseguiu saber de quem ele conseguiu essa réplica de pistola. Então, tem que ter todo esse cuidado na análise desse casal. Mas, como o Fantoni disse, a polícia vai querer saber como essa criança conseguiu pôr a mão nessa réplica, né? Onde que ela achou ou se alguém entregou para ela. De quem é? A secretaria se posiciona por meio de nota. A Secretaria de Estado de Educação informa que a direção da escola acionou a polícia militar assim que ficou sabendo, assim que ficou ciente do fato. A polícia, por sua vez, esteve no local para apuração e verificou que se tratava de uma arma de brinquedo, que foi recolhida e levada para a delegacia da cidade. A direção da unidade também se reuniu com os pais e a criança para conversar sobre a conduta inadequada do estudante, a fim de orientar os tutores e também o aluno sobre o comportamento e a promoção da paz no ambiente escolar. Essa é a nota da Secretaria de Estado de Educação.